Abrindo o bloco, ouvimos a música Quero Ir com a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das Dez, álbum de Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Edi Star e Miriam Batucada, lançado em 21 de julho de 1971. Logo após, a banda Budge, banda galesa de hard rock, foi formada nos finais dos anos 60 e lançou diversos álbuns entre 71 e 84. A banda tornou-se uma das grandes influências para as bandas de heavy metal que viriam a seguir. Aqui com a faixa Bread Fan, do terceiro álbum da banda Never Turn Your Back On A Friend, lançado em 1973. Em seguida, ouvimos De Melo, com a música Minha Estrela, no primeiro álbum do músico Recifense De Melo, lançado em 14 de janeiro de 1975. E fechando com a música Holiday, da banda alemã Scorpions, música do sétimo álbum da banda, lançado em 79. Cor92 lotbrilho. E fechando com a música Minha Estrela. E fechando com a música no meio ia de Burcu,